Hoje eu vou realizar o seu sonho de infância. Se você foi uma criança nos anos 2000 assim como eu, eu tenho certeza que você sempre teve vontade de comer isso aqui. A torta de manteiga escocesa do pica-pau. E acredite, é muito simples de fazer. Pra começar a realizar esses sonhos de infância, eu estou utilizando aqui 350 gramas de bolacha de maisena. Está equivalente a esses três pacotes. É só levar para o processador e bater até que vire uma farinha. E enquanto isso, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Eu quero bater os 100 mil inscritos, então me dá essa força. E manda essa receita pra quem também era fã do pica-pau e sempre sonhou em comer essa torta. E agora eu vou levar essa farinha para uma forma de fundo removível. Ou alguma outra forma que você consiga retirar com facilidade. E aqui eu vou adicionar 100 gramas de manteiga derretida. Você pode fazer isso em outra forma, até virar uma massinha, uma espécie de farofinha, e depois transferir para a forma. Mas como essa aqui é de fundo removível, eu estou fazendo esse processo na própria forma. Agora é só misturar até que fique com aquele aspecto de farofa. E depois eu vou pressionar bastante e levar para o forno. E agora que já está tudo assentado muito bem, eu vou levar por 10 minutos ao forno a 180 graus. E enquanto isso, eu vou fazer o caramelo, que é o recheio dessa torta. É um caramelo à base de açúcar, manteiga. Assim que tudo isso derreter, eu vou adicionar 400 gramas de leite condensado. Agora que tudo já está mais homogêneo, eu vou adicionar 100 gramas de creme de leite. E assim que diluir o creme de leite, eu já vou levar direto para a forma onde estava toda aquela bolacha com manteiga, que é a base dessa torta. Vou espalhar bem. Enquanto isso, eu vou derreter 200 gramas de chocolate ao leite com 100 gramas de creme de leite, até ficar essa ganache muito bonita. E vou adicionar direto no caramelo. Não vou deixar esfriar. E agora, com cuidado, eu vou fazer esses movimentos com a espátula para fazer esses lindos desenhos e misturar o caramelo com o chocolate. E agora é só levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. O ideal é que seja de um dia para o outro, mas depois de umas 4 horas, você pode deixar ali uns 20 minutos no congelador antes de partir, você vai ter essa torta de manteiga escocesa simplesmente maravilhosa. E vale a pena a gente entender por que o pica-pau era tão fanático por essa torta.